Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava a quadrinha Com pedrinha de alfim, para o meu amor passar Acesse você sua boca, se essa rua fosse minha Eu mandava a quadrinha com pedrinha, eu mandava o dia Só para o meu amor passar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau